Fala aí, concurseiro, professor Gena Valnei na área. Olha que dica interessante sobre direitos humanos. Você sabe a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Então, acompanha aí. Olha só. Direitos humanos são aqueles direitos positivados nos tratados internacionais. Em todos os tratados internacionais. Já os direitos humanos são aqueles positivados, são aqueles escritos nas constituições estaduais dos estados, dos países. Então, quando o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional, fala sobre o direito à vida lá no seu artigo 4º, ele está trazendo um direito humano. Mas quando a nossa Constituição fala do direito à vida no artigo 5º, quando ele diz assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida. Então, essa vida presente na nossa Constituição é um direito fundamental. Já a vida presente lá no Pacto de São José da Costa Rica, no seu artigo 4º, é um direito humano. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tamo junto.